A Ciclic é a seguradora online do Banco do Brasil e a empresa oferece proteção para celulares e outros eletrônicos. Mas como funciona? É confiável? Vale a pena? Saiba tudo nos próximos minutos. E se você se interessar pela Ciclic, deixamos o link na descrição pra você fazer o cadastro rapidamente na plataforma. Confira. Pontos Positivos Pra começar, será que a Ciclic é confiável? A empresa pertence e é controlada pelo Banco do Brasil, um dos maiores bancos do país, além de contar com todas as autorizações da SUSEP pra poder funcionar. Portanto, é confiável. Simular e acessar o seguro é um processo simples, bastando acessar o site ou baixar o app da Ciclic. Também é possível contratar o seguro diretamente pelo app do Banco do Brasil. Pra isso, é necessário entrar na aba de seguros dentro do aplicativo, rolar até a opção Mais Seguros e depois tocar em Seguro Celular. Para fazer a cotação dentro do site, é necessário ir até a opção Seguro Celular e Portáteis, informar os seus dados e depois selecionar o tipo de dispositivo e o modelo do aparelho. O interessante é que você pode assinar proteções para smartwatches, notebooks, tablets e celulares. A lista de aparelhos que podem ser segurados é muito grande, abrangendo inclusive modelos importados, o que é excelente. O seguro também inclui proteção internacional, por isso, em viagens, o seu aparelho também estará protegido. Assinar é fácil e cancelar também. O cancelamento do seguro pode ser feito a qualquer momento, sem taxas extras ou multas. Dá pra contratar o plano que protege contra roubos e furtos, quebras e entrada de líquidos, ou o pacote que assegura somente contra roubos e furtos. O preço da mensalidade varia de acordo com o modelo. Entretanto, os valores dos planos são bem chamativos e estão próximos aos que são praticados por outras seguradoras online. Iniciar o processo de acionamento é rápido e dá pra acionar o seguro pelo chat disponível no seu site ou no app ou pelo telefone. O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 8h às 20h. No momento do acionamento, você escolhe se deseja receber o valor da proteção em dinheiro ou se prefere obter um novo aparelho. Isso é excelente, pois dá mais poder de escolha ao usuário. Pontos Negativos Atualmente, o seguro só pode ser pago por cartão de crédito, o que pode ser um problema para quem ainda não tem acesso a um cartão. Além disso, há uma carência de 30 dias, ou seja, após a contratação, o seu aparelho estará efetivamente protegido apenas um mês depois. Também há uma franquia e no momento do acionamento, você paga uma taxa de 25% no valor do aparelho. Por fim, ao contrário de outras seguradoras digitais, a Cyclic pede nota fiscal do dispositivo para acionar o seguro. Mas pra concluir, será que o seguro celular da Cyclic vale a pena? A proteção é muito interessante e pode valer a pena para quem anda muito pelas ruas brasileiras e quer ter seus aparelhos eletrônicos protegidos. Entretanto, é preciso se atentar ao período de carência e a taxa de franquia cobrada e avaliar se faz sentido ou não pra você. Pra assinar o seguro celular da Cyclic rapidamente, utilize o link que deixamos na descrição e no primeiro comentário fixo, não perca. Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima!